Olá estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu espero que tenham tido uma excelente semana com muita saúde, que é tão importante, né? Vamos então iniciar a aula do componente curricular ciências e pela imagem da tela já sabem do que estamos falando. Ainda vamos falar de sistema nervoso com o cérebro ali então como o protagonista desse sistema tão importante do nosso organismo. E para iniciar a aula eu trouxe aqui uma atividade de algumas aulas anteriores, são de algumas semanas atrás, mas que é válido tanto para essa pessoa que encaminhou a atividade quanto para você que está assistindo. Então se você é estudante da EJA e quer encaminhar a atividade, ainda é tempo, sempre é tempo para que a gente possa mostrar atividades tão especiais como a dessa estudante da EJA aqui. Eu vou mostrar o nome dela no final da história. Vocês se lembram qual era a atividade para casa? era conte um pouco da sua história. Então vocês sabem que durante as minhas aulas eu leio algumas escrevências do livro escrito pelos próprios estudantes da EJA. E aí eu sugeri, tem história? Encaminha. E essa estudante então encaminhou a história. Não dá para ler direito ali o nome dela. Então eu transcrevi o texto dela, fui fiel ao texto, e eu vou ler para vocês e espero que vocês gostem do texto real, um pouquinho da história de vida dessa estudante da educação de jovens e adultos. Ela colocou até um título, A Menina da Roça. Então acompanhem comigo a leitura, podem ler comigo, tá? Não tem problema. É até melhor. Eu nasci no município de Tomazina, no Paraná, no sítio do meu avô, que fica na beira do Rio das Cinzas e do Ribeirão Barra Mansa. Eu nasci em primeiro de setembro de 1954. Eu vivi lá com os meus pais, meus quatro irmãos e toda a família, avós, tios e primos. Eu trabalhava na roça desde pequena para ajudar meus pais. Eu estudei um pouquinho. Depois me casei e tivemos seis filhos. Era muito sofrido trabalhar na roça. Nós pagávamos 20% da produção para o dono da terra. Nós tomamos a decisão de vir embora para Curitiba procurar uma vida melhor. Chegamos aqui e fomos trabalhar muito para conseguir uma casa para morar. Só agora voltei a estudar na turma da educação de jovens e adultos. É bom demais. É só alegria. Obrigada aos professores, diretores e companheiros de sala. Ela até assinou a Matilde X.S, que é o sobrenome dela. E olha a Matilde aí. Olha que lindona. A Matilde participa direto das aulas de ciências, da aula de literatura, das aulas de língua portuguesa, geografia. Ela participa, assiste, gosta das aulas. E eu fiquei sabendo pela professora Josiane que ela está adorando as videoaulas. Porque ela está aprendendo com a tecnologia. A gente está aprendendo coisas novas com celular, na internet. Então é um ponto positivo das videoaulas para a Matilde, que é lá da Escola Municipal Vila São José. A diretora da escola é a Conceição. A vice-diretora é a Rosiane e a professora Josiane, que nos encaminhou a foto da Matilde com a autorização dela. E o texto. Matilde, muito obrigado pela participação, não só nessa aula, como em todas as aulas que você tem participado aqui na aula de ciências, tá? Continue assim, sempre participativa e estudiosa. E obrigado a Josiane por encaminhar também, tá? Na aula anterior, sobre o sistema nervoso, o que a gente fez? A gente leu, então, uma letra de uma música. A música era dessa banda aí, Cidade Negra. Uma banda brasileira de reggae, ok? Então, fica a dica para vocês olharem, né? Ouvirem outras letras dessa banda, que é muito legal. E a música era pensamento, porque é sistema nervoso e era, né? Então, estimulava, incentivava o pensamento positivo e que pode te levar a vários lugares. Então, a gente fez essa ligação da música, porque o pensamento, ele te leva a muitos lugares, não é? É claro que é legal, às vezes, ir no lugar. Mas se não der, vamos pensar um pouquinho. E a leitura faz isso. É por isso que na aula anterior a gente leu alguns textos para a gente, além de praticar a leitura, conhecer algumas palavras novas, a gente poder viajar com a força do pensamento que diz, então, a letra do Cidade Negra. E tínhamos uma correção que era assim, ó. Cite alguns lugares que você gostaria de conhecer. Então, como eu falei agora, é bom também ir. Então, eu não recebi nenhuma atividade. Então, estudante, encaminhe para nós alguma sugestão de lugar que você gostaria de ir. Quem sabe não incentiva outro aí. Vai que essa pessoa mora perto, é mais fácil e vai lá conhecer. Então, cita para nós alguns lugares do Paraná, do Brasil, outro estado do Brasil, ou até outro país do mundo que você gostaria de conhecer. A gente quer saber. Ok? Na aula anterior, nós estudamos sobre essa célula, a principal célula nervosa, o neurônio. Olha como ela é formada. Ela é diferente, ela é inconfundível. Não tem como confundir o neurônio com outra célula do corpo. E ela tem um motivo para ser assim. Olha aquele corpo celular. Então, tem um núcleo, a membrana que envolve a célula e tem aqueles dendritos que formam conexões. Aí tem o axônio, que é uma fita, não parece uma linguicinha? Então, e vai até o final formado, ele é envolto pela bainha de mielina. E é lá no corpo celular, pelos dendritos, que vem a informação, vai pelo axônio e através da bainha de mielina que ajuda. E quando chega lá na extremidade, que tem algumas ramificações, encontra quem? Um outro neurônio. Então, e assim vão fazendo as conexões. Seja um reflexo, seja um pensamento, seja alguma ação, tudo passa então pelos neurônios, que vão até onde? A medula, até o cérebro, que vai então comandar a resposta que você vai dar de acordo com aquele estímulo. Ok? É bem complexo, não é? Mas é bom aprender sobre o sistema nervoso, tá? Então os neurônios, eles são responsáveis pela propagação do impulso nervoso, o impulso elétrico. Então o que vai passando é uma rede, vão se fazendo redes, conexões entre os neurônios para acontecer essas ações. Olha só essa imagem. Tem que olhar bem essa imagem para entender. Tem quantos neurônios ali? Tem dois. Dois neurônios. Um mais amarelado, o corpo celular, e o outro mais avermelhado. É só uma questão para entender, mas eles não são assim. Então, aquele amarelo ali da esquerda, ele recebe informações pelos dendritos e vai passando. Olha a seta embaixo. Olha o que está escrito abaixo da seta. Propagação do impulso nervoso e a setinha para a direita. Ou seja, vai daquele neurônio ali para o outro, até o dendrito do outro neurônio. Está vendo ali, entre os dois, está escrito embaixo ali, sinapse. Sinapse é o local, é a região onde ocorre esse encontro dos dois neurônios, transmitindo a informação e isso vai para o corpo inteiro. Os neurônios, eles são espalhados pelo corpo inteiro. Então, vão recebendo e vão encaminhando para o cérebro, atrás da medula, pelos nervos e assim até ter a resposta. Ok? Então, é assim que funciona. De um neurônio para outro, de uma extremidade de um neurônio para o dendrito de um outro neurônio. Ok? Entenderam? Olha, aqui tem um resumo de como o sistema nervoso é dividido. Então, do lado direito ali, ele é dividido em dois. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o centro e a periferia. O sistema nervoso central, é a primeira palavra que é o encéfalo, é toda aquela região dentro do crânio. E a medula espinhal que desce lá do cérebro, olha assim, por dentro da coluna vertebral, que é por onde passa a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, que se espalha, a periferia, que são os gânglios e os nervos. E ali as terminações nervosas que ficam, como o próprio nome diz, nas terminações, então, ali dos nervos. Olha, gânglios, nervos e as terminações. Então, sistema nervoso periférico. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, não aprofundar tanto, mas vamos aprender um pouquinho, certo? Então, primeiro sobre o sistema nervoso central, que é formado primeiro pelo encéfalo e pela medula. Então, o encéfalo, está vendo o circulado ali, em vermelho? É ali que está o encéfalo, que tem o cérebro, que todo mundo já conhece. O cerebelo, que parece um cérebro em miniatura. Fica logo abaixo ali, ele parece uma couve-flor. Ele fica logo abaixo do cérebro e daqui a pouco a gente mostra uma imagem melhor. E o tronco encefálico, que fica tudo ali no encéfalo. Vamos falar a função do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico. E depois a medula, que também faz parte do sistema nervoso central. Então, o encéfalo são aquelas três estruturas ali. Então, o cérebro. Olha a foto do cérebro. Já comentamos em outra aula várias funções que o cérebro tem, que é de comandar o nosso corpo, controlar as emoções, movimentos e tudo mais. Além do cérebro, nós temos o cerebelo. Como o cérebro, já trabalhamos na aula anterior, passamos um vídeo e vamos à atividade de hoje, vamos falar então do cerebelo. Olha o cerebelo. Está circulado ali. Ele não parece um cérebro? Olha, ele é bem parecido. Um pouquinho menor e fica ali, logo abaixo. Esse é o cerebelo. Até o nome parecido é cérebro e cerebelo. E olha, para que serve o cerebelo? Manutenção do equilíbrio corporal. A gente consegue ficar em pé, na posição ereta, por causa do cerebelo. É ele que nos mantém equilibrados. Então, você consegue andar em linha reta, andar de bicicleta, tudo por causa do cerebelo, então, que mantém o nosso equilíbrio. Andar de skate, alguma coisa assim, é o cerebelo. Também controla o tônus muscular, a nossa postura, a postura ereta. Sentar, deitar, ficar em pé. O tônus muscular também é controlado pelo cerebelo. E a aprendizagem motora, de você escrever, de você caminhar, tudo isso é o cerebelo. Olha que órgão importante, né? Então, equilíbrio, o controle do tônus muscular e a aprendizagem motora. Desde pegar no lápis para escrever, é controlado, então, atividade física, coreografia. É o cerebelo. Então, olha que órgão importante. Não se fala muito dele, né? Mas é muito importante. E fica ali também no encéfalo. Então, nós tínhamos o cérebro, o cerebelo, que agora aprenderam bastante, equilíbrio, tônus, né? E, falta quem? O tronco encefálico. Esse nome é complicado, não é? Tronco. O que que lembra tronco? Lembra de uma árvore? Um tronco de madeira que sustenta ali? Então, ele parece um tronco ali no cérebro. Então, ele fica sustentando ali, mas não é essa função, tá? É só o tronco. E encefálico que vem de encéfalo. Então, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Olha pra que que serve o tronco encefálico. Controlar os movimentos involuntários. Já trabalhamos sobre isso? Lembra dos movimentos involuntários? Aqueles que não dependem da nossa vontade. E que movimentos seriam esses, hein? Ah, outra coisa. Olha do que que é formado o tronco encefálico. Três nomes também difíceis. O mesencefalo, a ponte, que é mais tranquilo, e o bubo. Juntos, eles controlam então os movimentos involuntários. E que movimentos são esses? Que movimentos que a gente faz que é controlado pelo tronco encefálico? Pra responder essa pergunta, nós vamos o quê? Trabalhar nossa coordenação motora e nosso pensamento realizando uma atividade. E essa atividade, ela vai ser feita no seu caderno. Então peguem o caderno, lápis, caneta, borracha, escrevam ciências e a data de hoje. Música Vamos então analisar bem a palavra. Olha só. Número 1. Qual é o movimento involuntário? Ali eu tenho duas letras. A letra A e a letra B. Mas as palavras estão embaralhadas. As letras estão embaralhadas. Então eu vou dar um tempinho pra você copiar aquela palavra ali ó. Rirespo. E a letra B. Sussool. Que movimentos involuntários são esses controlados pelo tronco encefálico? Então, um tempinho pra copiar e pra responder. Música 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 Vamos lá. Conseguiram acertar? Eu acho que a letra B está mais fácil, não tá? Vamos então responder? Vamos ver quem acertou pelo menos uma delas ou tentou pelo menos. Então, a letra A. Ri, res, po. Esse movimento involuntário é o espirro. Então o ato de espirrar, que é um reflexo, é quando você, por exemplo, às vezes o teu organismo tem uma poeira, alguma fumaça que pode eventualmente fazer mal, você espirra alguma alergia, né? Então você espirra, é uma maneira de defesa do organismo. Então o espirro é o movimento involuntário. E a letra B que eu achei que era mais fácil. Qual que é? É o soluço, que também é movimento involuntário. O soluço acontece quando entra ar no estômago, então causa o soluço. Então, espirro e soluço. Escreveram certinho? Ok? Podemos ir para a letra C e para a letra D? Ok, então vamos ver se vai ser mais fácil ou mais difícil. Olhem as duas palavras. Na letra C, tem apenas cinco letras. É setos. E a letra D, motovil. Olha o acento, mo. Bom, então vamos descobrir quais são essas duas palavras. Ok? Um tempinho para copiar e responder. Vamos ver se vai ser mais fácil. A letra C começa com T. É a tosse, que também é um organismo de defesa ou também sintoma de alguma doença respiratória. É a tosse, que é um movimento involuntário também. E a letra D é o vômito. Às vezes alguma coisa não caiu bem no estômago. Então o vômito também, movimento involuntário, é a palavra da letra D. Conseguiram descobrir? Foi difícil? Eu espero que não muito. Então a letra C é a tosse e a letra D o vômito. A letra E e a letra F parece mais difícil, mas não é. Por quê? Olha só, são palavras maiores. Olha quantas letras, mas eu vou facilitar um pouquinho. Elas estão separadas por sílaba. Olha a primeira. Pi são rares. Já sabe que são quantas sílabas? Pi é uma sílaba. São outra. Ra é outra. E o res ou res. Então são quatro sílabas. Vamos colocar na ordem. E a letra F, TI, GLU, SÃO, D. Também ali as sílabas estão unidas. As letras de cada sílaba estão unidas. Então também são quatro sílabas. Então um tempinho para copiar e responder. E a letra F, TI, GLU, SÃO, D. A letra E é também lá no tronco cefálico, lá no bulbo, especificamente, é o movimento da respiração. Aceitaram? E a letra F? A letra F a gente já falou lá no sistema digestório. É a deglutição, que é o ato de engolir. Então respiração e deglutição. Dois movimentos involuntários do nosso organismo. Vamos então para a última palavra. Na verdade, não é uma palavra. São duas. Então a letra G são duas palavras. Mas também, complicando um pouquinho, mas as sílabas estão... As letras estão separadas em sílabas. Então na primeira palavra tem quatro sílabas. Men, TI, TOS e BA. E na segunda também. A, COS, DI, CAR. Que palavra é essa da letra G? Copiem e respondam. A, COS, DI, CAR. E o movimento involuntário realizado, então, pela letra G é batimentos cardíacos. Acertaram essa palavra? Era mais difícil? Qual foi mais difícil? Qual foi mais fácil? Aí cada um, né? Então espero que tenham realizado a atividade e aprendido que todos esses movimentos aí são movimentos involuntários. Então ficou assim, ó. O resumo. O encéfalo é o cérebro, o cerebelo e o troco é o cefale. E agora a gente vai para a medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central. Ela conduz as informações recebidas e envia e também responde por atos reflexos. Vocês sabem o que é um ato reflexo? O que é um reflexo? Será que é reflexo da luz, do sol? Não. É um reflexo que o teu corpo realiza de acordo com algum estímulo, alguma coisa do ambiente ou do próprio corpo e ele reage. É um ato reflexo. Então eu vou fazer um desafio para responder sobre ato reflexo. Esse desafio também é no caderno. Vocês vão escrever a pergunta, depois eu vou mostrar algumas imagens e a gente vai responder. O número dois então é, qual é a importância dos atos reflexos para os seres humanos? Então copiem e respondam daqui a pouco. A importância dos atos reflexos para os seres humanos? Como vocês acharam difícil a pergunta, a importância dos atos reflexos, vamos analisar algumas imagens e tentar entender. Olha só essa imagem aí. É uma água o quê? Fervendo. O que acontece quando você coloca a mão em algo quente? Na água ou na própria panela? O que acontece com o seu corpo? Como ele reage quando você encosta em algo que dá choque, por exemplo, ou então quente, como exemplo da panela? E quando você vai atravessar a rua e de repente ouve uma buzina, o que você faz? É um ato reflexo. Ou este exemplo aqui, quando alguém, uma luz muito forte, ou alguém coloca a mão perto, te assusta assim, você fecha os olhos rapidamente. É um reflexo. Pensando em fechar os olhos com uma mão perto. Pensando em atravessar a rua ou não quando ouve uma buzina. E encostar a mão na sua reação. Agora ficou mais fácil essa pergunta? Então tentem responder essa pergunta aí. Então tentem responder essa pergunta. A resposta tem a ver com a nossa segurança. Quando você ouve a buzina e para, o organismo pensa, opa, perigo. Então você para para evitar um acidente. Quando você coloca a mão em algo quente, você não fica com a mão lá, você tira. É um reflexo rápido, você nem pensa, você já tira. É um reflexo. Ou então fechar os olhos, para que não aconteça alguma coisa ruim com os seus olhos. Então isso são reflexos. Então os atos reflexos, eles são para a sua segurança. Então não precisa ser igual a minha resposta ali. Se você responder alguma coisa com segurança, com alguma resposta que você tenha, dá para evitar um mal pior. Então eu escrevi assim, que é importante para a sobrevivência, pois nos ajuda a tomar decisões que necessitam de resposta imediata. Então você não pode pensar, você tem que agir rápido. Isso é um auto reflexo. O organismo, se você, involuntariamente, é perigoso, você já faz alguma reação. Isso é um reflexo. Então pode fazer a resposta assim ou da sua maneira, não tem problema. Ok? E continuando então, o sistema nervoso periférico, que era o central, agora periférico, que são os gânglios e os nervos, representados ali pelaquele oval vermelho. Então não fica só ali, é que ali é onde estão as setas, indicando os gânglios e os nervos, mas até pelo corpo todo, indicando então o sistema nervoso periférico, gânglios e nervos. Os nervos e os gânglios, eles são responsáveis pela condução das informações entre os órgãos receptores de estímulos, o sistema nervoso central e os órgãos efetuadores como glândulas e músculos. Nossa, que complicado. Vamos descomplicar um pouquinho. Então ele conduz as informações recebidas pelo ambiente, pode ser pelo tato na sua pele, pode ser pela visão nos seus olhos, pela audição dos seus ouvidos, pelo sabor, pela língua. Ou seja, os sentidos então recebem o estímulo do ambiente e os nervos então conduzem até o seu órgão central e depois os músculos, as glândulas vão efetuar a ação. Então os nervos e os gânglios é que fazem essa condução. Importantíssimos, né? E que estímulos são esses? Algumas imagens vão nos dizer, ok? Então por exemplo, olha que imagem bonita das arrocárias. A luz, a luz é um estímulo. Olha essa imagem, o arrepio, o frio, o calor, também são estímulos do ambiente. Olha essa mão, um corte, a dor, também outro estímulo. E o sabor, que é representado aqui pela língua. Então tudo que entra pelo nosso organismo é através dos órgãos, dos sentidos, ok? Agora, nós vamos fazer a nossa última atividade de hoje. Vou passar novamente aquele vídeo sobre o cérebro. E aí, depois, algumas perguntinhas orais. Então eu tenho que prestar bastante atenção no vídeo, ok? Assistam lá. O cérebro é, sem dúvida, o órgão mais importante do corpo humano. Principal componente do sistema nervoso central, o cérebro é responsável por comandar todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Nele, é possível encontrar cerca de 86 bilhões de neurônios que se comunicam entre si, tornando possível ao indivíduo reconhecer estímulos do ambiente externo ou do próprio organismo. Para entender melhor o seu funcionamento, é necessário saber como o sistema nervoso, na qual o cérebro faz parte, é organizado. O sistema nervoso é dividido em dois tipos. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano é composto pelo cérebro, tronco encéfalo e cerebelo. O cérebro funciona como um computador central, na qual coordena todas as ações do nosso corpo. O tronco encéfalo é a região do encéfalo que fica entre o cérebro e a medula espinhal. É a porção mais primitiva e que responde a estímulos involuntários, como, por exemplo, controle da respiração, movimento dos olhos, pressão arterial, sono e vigília, sede e fome, entre outros. Já o cerebelo é o órgão que fica posterior ao cérebro e é responsável principalmente pelo equilíbrio do indivíduo, além de atuar na coordenação muscular. O sistema nervoso central se comunica diretamente com o sistema periférico, que são basicamente formados por nervos, gânglios e terminações nervosas. Toda essa comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico ocorre graças a células básicas funcionais chamadas de neurônios. Mas o que é exatamente o neurônio? Neurônios são unidades funcionais que compõem o sistema nervoso e geram sinais elétricos. Eles são formados basicamente por dentritos, corpos celulares, axônio e terminações axônicas. Eles são responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos do ambiente externo ou do próprio corpo, possibilitando ao organismo a execução de ações e respostas adequadas. O cérebro humano tem um peso de aproximadamente 1,5 quilos e corresponde a 2% da massa corporal. O seu desenvolvimento começa na etapa embrionária e termina na juventude. Com apenas 4 semanas depois da concepção, começa a formar-se o tubo neural que, posteriormente, dará origem ao cérebro. Em repouso, o cérebro consome cerca de 20% da energia total consumida pelo corpo. O cérebro possui duas metades ou hemisférios cerebrais, com estruturas muito parecidas. Embora quase idênticas, algumas funções são de responsabilidade de um único lado. Normalmente, o lado direito está relacionado com a consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, formas 3D, pensamento holístico, consciência musical e controle da mão esquerda. Enquanto que o lado esquerdo, pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciências e matemática, habilidade com números e controle da mão direita. Em cada hemisfério cerebral, é encontrado 5 lobos. O lobo frontal, situado na parte frontal da cabeça, acompanha a região mais refinada do nosso cérebro. E entre as diversas tarefas que podem realizar, estão a seguir. Ordena as atividades motoras, pensamento, escrita, fala e linguagem articulada. Além das memórias de curto prazo, que são processadas na parte frontal do nosso cérebro. Ela é posteriormente convertida em memória de longo prazo na hipocântese, uma área mais profunda do nosso cérebro. O lobo parietal ordena as sensações da pele. O lobo ocital, visão, processamento e percepção visual. Já o lobo temporal, está associado à memória de audição, sons, entender, linguagem e regime. E o lobo da índula, localiza logo abaixo dos lobos temporais, frontal e parietal. Participa do sentido do paladar, do controle visceral e da somada percepção. Além de, é claro, estar relacionado com nossos processos emocionais ao integrar o sistema límbico. O cérebro é muito complexo. E mesmo que já saiba muito sobre o seu funcionamento, ainda resta muita coisa para esclarecer. Por que o cérebro sonha? Por que é inteligente? E por que as pessoas tentam ir muito diferente? O que de fato sabemos é que o cérebro é muito inteligente e ao mesmo tempo complexo. Graças ao incrível funcionamento do sistema nervoso, as pessoas são capazes de identificar, interpretar e armazenar todos os estímulos externos e internos que o corpo recebe. Bilhões de neurônios participam em conjunto desse processo, na qual se organizam em circuitos para garantir o processamento de todas as informações, conscientes e inconscientes do encéfalo e da medula espinhal. A comunicação entre um neurônio e outro só é possível graças a regiões especializadas, chamadas de sinapses, onde o neurônio envia uma mensagem para um neurônio-alvo ou uma outra célula. Essa comunicação acontece de duas formas, por meio de mecanismo elétrico ou químico. Em resumo, as sinapses elétricas acontecem quando as correntes iônicas passam diretamente pelas junções comunicantes até chegarem às outras células. Enquanto que as sinapses químicas acontecem por meio de mediadores químicos, chamados de neurotransmissores. Neurotransmissores são mensageiros químicos capazes de estimular e transportar sinais entre neurônios e outras células do nosso corpo. Esses mensageiros participam na regulação e alteração de uma variedade de funções, físicas e psicológicas, como a frequência cardíaca, sono, apetite, humor e medo. Para entender melhor como acontece toda essa comunicação, é preciso lembrar que do corpo de cada neurônio saem vários prolongamentos, chamados de dendritos e o axônio. Esses prolongamentos funcionam como se fossem fios, que levam os impulsos nervosos de uma célula a outra. Mas para que a comunicação entre neurônios possa de fato ser propagada, é preciso que o impulso nervoso vença um espaço existente entre um neurônio e outro, chamado de fenda sináptica. Para isso, são liberados mensageiros químicos, os neurotransmissores, que ao cair na fenda sináptica, interagem com o neurônio seguinte. Vamos conhecer agora os principais neurotransmissores que atuam no nosso organismo. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio produzido em situações de alto estresse, liberado pelas glândulas suprarrenais. A adrenalina atua como um neurotransmissor que tem efeito sobre o sistema nervoso simpático e é liberado em momentos de intenso estresse, medo, perigo ou fortes emoções, gerando uma resposta aguda chamada de luta ou fuga, uma resposta automática, inata e primitiva do nosso corpo, que nos prepara para lutar ou fugir da ameaça, que pode colocar nossa sobrevivência em perigo. Entre as ações da adrenalina no corpo, podemos citar palidez, taquicardia, dilatação das pupilas, contração de vasos sanguíneos, relaxamento ou contração dos músculos, tremores involuntários, aumento das taxas de açúcar no sangue, da pressão arterial e da frequência respiratória. Acetilcolina A acetilcolina é um neurotransmissor de caráter excitatório. Este neurotransmissor está envolvido em muitos comportamentos, dentre eles o aprendizado, a memória e a atenção. O déficit dessa substância pode ocasionar sérios problemas relacionados ao funcionamento cerebral, como a hiperatividade, déficit de atenção e mal de Alzheimer. Dopamina A dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas, também conhecidas como aminas biogênicas. Nesse conjunto de substâncias, a dopamina atua, especialmente na função motora do corpo, sendo responsável pela execução de movimentos voluntários, memória e sensação do prazer. Uma das principais características da dopamina está em sua ação no chamado sistema de recompensa. Ao realizar determinadas atividades, como beber água quando se tem sede, o nosso cérebro, ao receber os estímulos, libera a dopamina, dando uma sensação de prazer. Alimentos saborosos, sexo, jogos e drogas são alguns exemplos de situações que estimulam a ação da dopamina. Alterações da dopamina no cérebro podem desencadear algumas doenças, como o mal de Parkinson e a esquizofrenia. Gaba O ácido gaba aminobutírico, também conhecido como gaba, age como um principal mensageiro químico inibidor do corpo. Os neurotransmissores inibidores diminuem as chances de que um impulso nervoso seja disparado. Possui o papel de acalmar os nervos do sistema nervoso central. Altos níveis de gaba melhoram o foco mental e o relaxamento. Baixos níveis podem causar ansiedade. Serotonina A serotonina é um importante neurotransmissor que atua no cérebro, mas que também pode ser encontrado no sistema digestório e nas plaquetas. Esta molécula é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que é obtido através dos alimentos. Com função inibitória, atua regulando o sono, apetite, humor, ritmo cardíaco, sensibilidade e funções cognitivas. E por isso, quando se encontra em uma baixa concentração, pode causar distúrbios de humor, dificuldade para dormir, ansiedade ou mesmo depressão. A melhor forma de garantir o bom humor é aumentar a produção desse neurotransmissor tão importante. Portanto, fazer meditação, comer alimentos ricos em triptofano, ouvir música e praticar atividades que te dão prazer é uma forma de manter a serotonina sempre constante no seu organismo. O nosso corpo possui vários tipos de neurotransmissores capazes de promover a homeostase do organismo. É dessa forma que o cérebro trabalha. Qualquer desregulação nos níveis desses mensageiros químicos pode desencadear patologias mentais e até mesmo físicas. Ok? Então agora não precisa o caderno, precisa usar o teu cérebro, a tua memória e vamos ver como vocês prestaram atenção no vídeo. Número 1. De acordo com o vídeo, onde é a morada do nosso pensamento e da nossa consciência? Lembram? Quem respondeu cérebro, acertou. Muito bem. É lá que é a morada, segundo o vídeo, do nosso pensamento e nossa consciência. Número 2. Vamos relacionar os estímulos do ambiente aos órgãos receptores e aos sentidos. Essa, a gente vai relacionar então o que, um estímulo que recebe, o órgão que recebe e qual é esse sentido. Olha que complicado que é. Nem tanto. Em branco estão os estímulos. Em amarelo, os órgãos dos sentidos. Em laranja, o sentido. Então, a gente vai tirar a laranja por enquanto e fazer só o branco e o amarelo. Vamos relacionar então? A luz é recebida por qual órgão do sentido? Nariz, orelha, língua, pele ou olhos? A luz é percebida pelos olhos. E a dor? A dor é pela pele. E o cheiro? Nariz. E o som? Orelha. E sobrou o sabor, que é a língua. Ok? Então, relacionando cada estímulo com o órgão. Agora, vamos colocar a terceira coluna. Então, o 1, que é a luz pelos olhos. E como que é o nome do sentido dos olhos? É a visão. Então, ficou luz, olhos e visão. O número 2, que é a dor e a pele. Qual é o sentido? É o tato. O número 3, cheiro, nariz, sobrou, olfato. Estão entendendo? E o número 4, que é o som. E na segunda coluna, a orelha, é a audição. Então, o 5, que é o sabor e a língua, o paladar. Ok? Então, ficou assim o órgão do sentido com o estímulo e o próprio sentido. Número 3. Os sinais recebidos do ambiente espalham-se ao longo da super autoestrada de informações do corpo. É uma frase íntegra do vídeo. A qual estrutura refere-se a frase? Quem é essa autoestrada que vai levando, vai conduzindo os estímulos? É a medula espinhal. A medula espinhal é protegida por qual estrutura do nosso corpo? Ela fica dentro da coluna vertebral. Então, essa sim vai perguntar e tentar lembrar e responder. 5. O segredo do cérebro está em seus bilhões de microscópicas células nervosas. Como são chamadas essas células? São os neurônios. Ok? Foi muito rápido? É assim, tem que prestar atenção em responder. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção, pela participação. Muito obrigado e até a próxima semana. Legenda Adriana Zeta Obrigado.